Tipo, tipo, quadrilha maluca, os moleque tão na pista O bonde do Antares é só dica e vigarista Vai ser alguma coisa, vai ser alguma coisa Os moleque joga sujo, as novinhas aceitam Os cheques do Antares, eles são reis das novinhas É o Maico, Joãozinho, junto com o Manu em linha Na tropa da amarela, os moleque tá demais As piranha tão ligada aqui, o Chico é o papai Tá gravidando mulher pra caralho nessa porra, tá cheio de filha Tipo, quadrilha maluca, os moleque tão na pista O bonde do Antares é só dica e vigarista A tropa do malucão é só dica e vigarista A tropa do Andrezinho é só dica e vigarista A tropa do Andrezinho é só dica e vigarista Os moleque joga sujo, as novinhas aceitam Os cria do Antares, bola, 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 bola de barriga Tipo, tipo, quadrilha maluca, os moleque tão na pista O bonde do Antares é só dica e vigarista Faça alguma coisa, faça alguma coisa Os moleque joga sujo, as novinhas aceitam Os cria do Antares, eles são reis das novinhas É o Maico, Joãozinho, junto com o Manu em linha Na tropa da amarela, os moleque tá demais As piranha tão ligada que o Chico é o papai Tá engravidando mulher pra caralho nessa porra Tá cheio de filha Tipo, quadrilha maluca, os moleque tão na pista O bonde do Antares é só dica e vigarista A tropa do malucão é só dica e vigarista A tropa do Andrezinho é só dica e vigarista A tropa do Perozinho, do Dudu e do Linha É só dica e vigarista Os moleque joga sujo, as novinhas aceitam Os cria do Antares, bola, 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 bola de barriga Um, dois, poiga jogar, bola, bola, bola site Os cria do Antares Os cria do Antares, bola, 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 bola Os cria do Antares, bola, 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 bola Foi a Linha, bola, bola, bola Foi assim que ele tá no final Os cria do Antares, bola,idar, bola, 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 bola Obrigado.